Há muito, muito, muito tempo, e o barulho era esse Agora, vivendo a atual realidade Bom dia, bom dia, bom dia, o DJ RT te chamou pra piscina Vai, 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 vai Tô arritivada pra ela, valeu? Ele tem de novo pra você, só tô arritivada Vai, 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 vai Tô arritivada pra você, só tá Vai, 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 vai Tô arritivada pra você, só tá Vai, 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 vai Tô arritivada pra você, só tá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Santia na rua, putar na cama, tipo de perfil que a tropa gosta Pesta de família, ela se comporta, só que na favela ela se solta Os paquiri a empresária, ela prefere os criminosos O bigode em corte aliado que maltrato e foi gostoso Os paquiri a empresária, ela prefere os criminosos O bigode em corte aliado que maltrato e foi gostoso Deve ser foda, deve ser foda Cria a filha pro mundo pros mena atacar piranca Deve ser foda, deve ser foda, e a filha pro mundo faz ela atacar piraca Deve ser foda, deve ser foda, e a filha pro mundo faz ela atacar piraca Deve ser foda, deve ser foda, e a filha pro mundo faz ela atacar piraca Deve ser foda, deve ser foda, e a filha pro mundo faz ela atacar piraca Deve ser foda, Tiborque nasce da flyer valeu o detalhe Se você se soar com a postura é ser realizado Não vá pra fazer doar, não vá pra fazer minaria Ele lança a foga, por cimaere não tem detalhe Tama, toma, 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 toma Vou deixar só por cedar, toma, toma 沒 deixou suar por cedar, toma, toma 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 Ele delicioso suave, seu campeonato Vai ficar de fico, ansiosinha E eu fico, um milhauco, um maluco Ela fica de fico, eu fico maluco, ela fica de gato Mas a gente liga pra ela, ele vê de um Aí vai, 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 vai Ah, caramba que mais gostoso, vai te ver se já ficou olhinha, vai te dar, né que maluca, vai te dar de morre já Se eu for embora ele, vou falar que ele é amor da minha vida, vai se pagar o ouvido, vai te dar de بعida Sabe o que eu vou falar pra ele? Vou falar que ele é amor da minha vida Eu só cantar no LD, nem que não deixa o medir de cima Eu só cantar no LD, nem que não deixa o medir de cima Eu só cantar no LD, nem que não deixa o medir de cima Se eu vou encontrar ele, vou falar que muda minha vida Vai chegar no vídeo, vai falar se vai virar Se eu vou falar pra ele, vou falar que muda minha vida Vai ficar em novo, a coisa se vai virar Sete em minha torreira, sete em minha casa Sete em minha casa, sete em minha casa Sete em minha torreira, sete em minha casa Se eu vou encontrar no meu dia, a coisa se vai virar Vou me ter a boca, meu vento após a dor A minha doce é poder, me dá vida legal Só meus amigas, já vim pra pro meu dois Agora me, só o cláudio de Lourenço, peté em minha casa Sete em minha casa, sete em minha casa Só te te buscando, a sua louvura é pra me amar Sete em minha casa, sete em minha casa Sete em minha casa, sete em minha casa Sete em minha casa, sete em minha casa No OU desse No OU desse No OU desse Ela puxou a minha blusa perdão Você já sabe Vai ficar marcado na amada doägando pro ditão Vai ficar marcado na amada doägando do ag danach O que eu gostou, ganha que é safadeza Vai tomar sequência de quiroca na buceta Vai tomar sequência de quiroca na buceta Você acusa da LB, tomando ele pra preto Vai tomar sequência de quiroca na buceta Vai tomar sequência de quiroca na buceta Você acusa da LB, tomando ele pra preto Vai tomar sequência de quiroca na buceta Vai tomar sequência de quiroca na buceta Vale do N.A. Qual dinamarela Qual dinamarela Qual dinamame Qual dinamarela Qual dinamarela Aqui em Nova América de Piranha fica maluco No pai de DNA de Piranha fica maluco O que? Sabe que o pai está na cintura Dava jogando o alto da Piranha fica maluco Quem tá passando é a troca da voz na cintura É a copa da DNA da voz na cintura Dava jogando o alto da Piranha fica maluca Dava jogando o alto da Piranha fica maluco Dava jogando o alto da Piranha fica maluco É a copa da DNA da voz na cintura Quem tá passando é a troca da voz na cintura Dava jogando o altruc Dava jogando o alto da Piranha fica maluco Carre tim das praias pue Elite, de novo maçã só um pouco mais Que são meus amigos, que é bem bravo no YouTube Agora a minha, só pode ler Lourenço, tá entendendo Vai, não, mas não, mas não Vai, não, mas não Vai, não, não, você me ajuda Sir, vai, não, mas não Vai, não, mas não Será ficar com Deus Eu te amo, eu te amo, eu te amo